Música Só 15 faltando pra uma da tarde, está no ar o quadro e agora pro com, hoje ao vivo recebendo, olha só, Pedro Augusto, advogado do órgão na cidade de Belão, prazer te receber Pedro, boa tarde Obrigado, bom demais te ver aqui, brinquei com o Pedro, falei Pedro, quando as pessoas chegam lá e te veem, pare um pouquinho, tem um menino aqui, ué Pedro novinho desse jeito, mas é de uma competência fantástica, quer ver só, quero expor uma questão pra ti que está sendo muito corriqueira, não só em Uberlândia, mas na região toda Cidadão vai a uma agência financeira, um banco, e ele contrata um empréstimo, as parcelas vencem todo dia 10 Ele fica aguardando que até o dia 8, dia 7, chegue o boleto, boleto não chega, aí resultado, boleto vai chegar pra ele lá pro dia 15 Aí ele paga com atraso, na próxima vem o juro, a culpa não é do Cidadão, a culpa é do banco que não está mandando a contento Sim E agora? Bom, Pimenta, nesse caso a gente recomenda que o consumidor, verificando que há um atraso na entrega do boleto, cerca de 5 dias úteis aí antes do vencimento Porque ele já sabe a data que vão vencer as parcelas, ele procure o órgão de defesa do consumidor, o PROCON no caso, pra pedir o fornecimento desse boleto Ou também diretamente através do saque do fornecedor, da instituição financeira, se ele verificar que realmente há o risco de ocorrer esse atraso Havendo o atraso por conta da não entrega do boleto, ele pode futuramente pedir a isenção desses encargos moratórios Porque realmente ele não deu causa ao atraso, o boleto não lhe foi entregue e por isso ele atrasou o pagamento da parcela E aí o banco tem que demonstrar contento que enviou o boleto E hoje tem formas muito fáceis de enviar esse boleto pra pagamento através de e-mail ou mesmo através do correio Mas o consumidor deve procurar diretamente a instituição financeira ou procurar o PROCON Eu tenho um caso que eu vou exibir inclusive a matéria completa amanhã quinta-feira Mas eu já quero trabalhar aqui um pouco a informação Eu conheci a Rosilene na cidade de Tupaciguara Há cerca de 3 meses, 4 meses, ela comprou um carro Paga 510 reais a prestação, ou seja, uma prestação alta pra uma cidadã que trabalha Feito doida pra poder dar conta do compromisso 60 dias depois, por conta de um defeito que já veio no carro, que era a bomba d'água, a bomba de óleo O carro fundiu o motor A garagem que vendeu o carro pra ela é obrigada a dar o outro veículo ou pagar o conserto do mesmo? Sim, olha, nesse caso, se tratando de produto, é um vício do produto Aparentemente é um vício do produto Há um prazo de garantia que ela tem pra reclamar dos vícios É o prazo do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor É o que o pessoal fala da garantia legal de 3 meses Então, ela teria 90 dias e até no contrato, geralmente os garageiros, eles colocam a garantia de motor e câmbio E dão esse prazo de 90 dias pra que o consumidor faça a reclamação de eventuais vícios No caso aí da bomba d'água que acabou causando Bomba de óleo Bomba de óleo, aliás, que acabou causando problema no motor Ele tem sim um prazo pra sanar esse vício, tá? A troca imediata ou a restituição do valor, ela não é automática Então, ele tem um prazo, o fornecedor teria um prazo aí que pode ser de 7 a 180 dias Mas no Código de Defesa do Consumidor, geralmente, tem um prazo supletivo Geralmente são 30 dias que o fornecedor pede Não sanado o vício, não resolvido o problema nesse prazo Aí sim ela faz de uso ou a substituição do veículo Por um outro de mesma espécie, em perfeitas condições de uso Ou a restituição do valor pago pelo produto, tá certo? Perfeitamente, perfeitamente Temos uma participação ao vivo, alô, boa tarde Boa tarde Falamos com quem? É o Fernando aqui, eu tava aqui Ô Fernando, obrigadão pela tua participação ao vivo no Linha Dura Qual que é a bronca? Conta aqui pro doutor Pedro Doutor Pedro, há sete anos e meio eu não moro mais em uma residência E o meu nome tá no SPC por conta da conta da energia da cidade, da CEMIG Sim E aí eu procurei o órgão pra... Tavam tirando o meu nome e eles orientaram que não tem como Eu tenho que pagar Há sete anos e meio eu não moro na casa Procurei também um pessoal aqui de advogado Falou que aqui no TAPA não tem costume do juiz da grande causa, não Contra a instituição, não Ninguém consegue fazer, tirar da CEMIG, não A gente tem muitas denúncias, viu, doutor Pedro? Olha, nesse caso, há uma regulação, a regulamentação do cadastro de inadimplentes Do cadastro das informações do consumidor A partir do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor E lá, no parágrafo primeiro, salvo engano, há uma disposição no seguinte sentido Os bancos de dados podem manter informações negativas do consumidor De inadimplência, de contas atrasadas, por no máximo cinco anos Eu não sei quando houve a inclusão do seu nome no SPC, no Serasa, enfim No Serviço de Proteção ao Crédito Mas o período máximo em que pode ser mantido uma conta Uma conta em atraso, um débito, aliás, é por cinco anos Então, primeiro tem que verificar se esse débito é devido Se ele for indevido, há a possibilidade, inclusive, de reparação por dano moral Em razão da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes Se o débito for devido, há esse prazo aí para retirada Se o consumidor não efetuar o pagamento Eles podem, no máximo, manter por cinco anos, ainda que a dívida seja devida Mais uma participação, alô, boa tarde Opa, caiu essa ligação Deixa eu finalizar contigo aqui, te fazendo uma pergunta Pois não Te fazendo uma pergunta Uma pessoa, por exemplo, ela compra um sapato Experimentou o sapato na loja, beleza, bacana Chega em casa, vai experimentar o bendito Principalmente sapato masculino, acontece muito isso Essa costura do calcanhar, ela se rompe Tem direito à troca? Sim, aparentemente sim Se tratando de vício do produto, como eu disse No caso também do carro, é um produto durável E ele tem uma garantia legal Ele tem o prazo do artigo 26 Se a costura se romper e não for possível sanar aquele vício Através de uma nova costura, enfim O consumidor pode exigir a restituição do valor ou a substituição do sapato Perfeitamente Para finalizar completamente a tua participação comigo hoje O cidadão, ele está mais consciente dos seus direitos? Sim, isso é bom, né? Isso é pimenta Hoje eu falo muito que o exercício da cidadania passa pela reclamação Pela busca pelos seus direitos E o consumidor cada vez mais tem sido orientado, educado Seja através dos órgãos de proteção e defesa do consumidor Através da mídia também, que é um papel muito importante que vocês fazem De orientar o consumidor, de trazer dúvidas De trazer os órgãos de proteção e defesa do consumidor Para dialogar com a população Então eu falo que é uma preocupação constante E todo mundo é consumidor, né? Eu, você, enfim Todos os dias nós consumimos serviços, produtos Então eu acho que é muito interessante É muito importante que o consumidor tenha cada vez mais ciência dos seus direitos Ok Vamos aqui ao WhatsApp, ó Fui a uma videolocadora Fui a uma videolocadora Alocar dois filmes Primeiro O primeiro funcionou perfeitamente O segundo filme não rodou O disco não efetuou a leitura Então retornei à locadora E o funcionário me disse que não iria me restituir o valor Ou dar outra locação Porque este filme nunca tinha sido reclamado por ninguém E eu acabei pagando a locação Mesmo sem assistir o filme O que eu poderia fazer? É o Flávio de Uberlândia Olha, Flávio Nesse caso Aparentemente se trata de vício do serviço Porque embora haja um produto Que seja o DVD ou o Blu-ray, não sei No caso é um serviço de locação de filmes, enfim O senhor pode reclamar com base no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor Olha só Se tratando de vício do serviço É a reesecução do serviço Que no caso seria uma nova locação Com um filme em perfeitas condições Para ser assistido Ou a devolução do valor pago pelo serviço Que é o serviço de locação Tá bom? E um colega meu da produção está me dizendo aqui Olha, aconteceu isso comigo E o cara ainda acusou que era o mesmo aparelho que estava com defeito E o aparelho dele é novo Me ajuda aí Só um detalhe, Pimenta Nesses casos, quem tem o ônus de provar Que o serviço está sendo prestado de forma correta É o fornecedor Correto Então ele que faça o teste lá E mostra para o consumidor Que está rodando perfeitamente o vídeo O DVD Tá certo Pedro, brigadão demais pela tua presença Prazer Doutor Pedro Augusto, advogado do PROCON Ao vivo nesta terça-feira No programa Linha Dura Linha Dura